Sim, amiga, eu estou em busca da minha melhor versão. Embora para muita gente essa ideia pode parecer clichê, na minha cabeça isso faz todo sentido. Bom, nesse vídeo eu vou te explicar por que eu introduzi essa linha de raciocínio na minha vida e por que é importante que você introduza na sua vida também. Vem comigo hoje entender e compreender o que é essa tal melhor versão de si mesmo. Oi, amiga, se você não me conhece, prazer, eu sou Paula Letícia. Se você já me conhece, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você sente aí um desejo de crescer ou anda se sentindo insatisfeito com a vida, está procurando o seu propósito, quer aí aprender a dominar melhor as suas emoções e até se relacionar com as outras pessoas ou simplesmente quer uma vida mais saudável e feliz, isso significa que você recebeu o chamado para a jornada do autodesenvolvimento. E foi por isso que esse vídeo atraiu a sua atenção. Viver sua melhor versão não significa que você está em busca da perfeição, mas sim a busca pelo progresso, evolução e o desenvolvimento das suas habilidades. Para pra pensar, você realmente está vivendo a vida da melhor maneira que você merece ou você só está aí empurrando com a vida, sabe, esperando aquele momento final chegar. A minha maior motivação pra entrar nessa jornada foi o meu amor próprio, foi compreender que eu mereço coisas boas, que eu mereço viver o melhor. Por exemplo, eu sou uma pessoa super esforçada, super dedicada, só que quando era pra mim, era sempre de qualquer jeito, sabe? Ah, tanto faz, tá bom assim mesmo. E isso me colocava em várias situações na minha vida abusivas, onde de certa forma eu me permitia estar. No meu último emprego eu fiz tudo pra dar o melhor ali. E enquanto eu me dedicava ali, né, àquele trabalho, a minha casa estava desorganizada, a minha alimentação toda errada, né, os meus filhos sentiam a minha falta. E meu marido ficava super chateado porque eu nunca conseguia chegar na hora, né, sendo que o meu trabalho era praticamente do lado da minha casa, gente. Não precisava pegar ônibus nem nada, era 10 minutos real da minha casa. Eu trabalhava numa papelaria e eu pegava 8 horas da manhã lá, né, e eu era responsável por abrir a loja, por organizar a loja, limpar a loja, vender, atender cliente, pegar trabalho de designer, ver estoque, lidar ali com responsabilidade de troca, além de fechar a loja também. E um certo dia, a minha chefe me disse a seguinte frase, olha, eu acho assim, um bom designer se paga sozinha. Cara, isso me deixou arrasada. Eu cheguei em casa e chorei muito, 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 muito. Eu me senti assim, o cocô do cavalo do bandido. Me senti muito mal. E quando eu paro pra refletir sobre isso, eu fico me perguntando o porquê que eu me deixei chegar até esse ponto, até essa situação. Porque já tinha acontecido várias situações abusivas ali. Eu tava presa ali naquela sensação de não viver o melhor pra mim, sabe? Eu dava o melhor de mim para os outros, mas não pra mim, eu não assumia o compromisso comigo mesma. Agora, para pra pensar nessa situação. Você acha que eu merecia passar por aqui? Você acha que tava sendo justo aquela situação? Claro que não, né? R$1.200 não vale ali a minha vida, não vale a minha família, não vale a minha saúde. Então, eu refleti muito sobre isso. E percebi que eu merecia mais, eu merecia meu encontro de algo mais, sabe? Eu me liguei que, se eu podia dedicar todo o meu esforço pra fazer o sonho de outras pessoas acontecerem, eu também podia dedicar todos os meus esforços para fazer os meus sonhos acontecerem, né? Isso faz sentido pra você? Tem lógica nessa linha de raciocínio? É muito importante se sentir realizado, feliz e em paz consigo mesmo. Tem certas coisas na vida que são inegociáveis. E ter tempo para se desenvolver, com certeza, é uma delas. Eu mais do que ninguém sei, que escolher pra viver a sua melhor versão pra si mesmo, não é fácil. Vai se encontrar muitos desafios. Só que uma vez, com essa decisão tomada, uma vez que você decidir viver a melhor versão de si para si mesmo, não tem volta. Você aprende a se valorizar. E aí você começa a entender que você não merece qualquer coisa, sabe? Nem de qualquer jeito. Você passa a se cobrar mais. E automaticamente a cobrar mais das pessoas ao seu redor. Aí você também adquire um poder chamado o poder de cair fora. Cair fora de situações a qual você sabe que você não merece estar passando. Dá aquele tchalo e fala Basta! Aqui não me caibo, vou embora. Contudo, eu acredito que essa linha de raciocínio, né? De viver o melhor para si mesmo não é algo clichê. Não é um papinho de coach. É algo muito mais profundo. É um crescimento pessoal muito grande, sabe? Um desenvolvimento do amadurecimento muito grande. É entender as suas qualidades, as suas habilidades e que você precisa realmente melhorar. Conseguir ter esse filtro aí dessas críticas, né? Que muitas vezes não são críticas são abusos e são ali um aproveitamento para te colocar numa posição inferior e a pessoa se aproveitar mais de você. Você não merece isso. Ninguém merece isso, né? Todo mundo merece. Porque a vida tem de melhor para dar. Bom, eu espero que esse vídeo te faça assumir um compromisso consigo mesmo de viver o melhor para si mesmo, tá? A partir de hoje. E que também te faça aí vir nessa jornada comigo. Nessa jornada de autodesenvolvimento. Bora viver a nossa melhor versão de si mesmo. Agora me diz eu te ajudei com esse vídeo? Se eu te ajudei com esse vídeo não esquece de deixar aquele like. Comenta aqui embaixo em que eu te ajudei. Um super beijo. Tchau! 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 Tchau!